Que beleza Parou, 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 parou Que que é isso, gente? Nem eu vi isso, não Que que é isso? Ninguém esperava, hein? Isso é estrategia? Estratégia? Hein? Estratéria? Eu tava com banho do cara lá em cima lá, ó Era eu, hein? Eu tava com banho do cara lá em cima lá Não tem tiro agora, não É essa aí Nem eu vi